Com 35 anos de mercado, a Companhia do Sono é uma referência quando o assunto é dormir bem. Por isso, estamos aqui em Canoas, na Avenida Farroupilha 3811, onde você vai descobrir que a Companhia do Sono é muito mais que colchões. Tendo uma grande variedade de produtos, a linha Companhia do Sono une qualidade, conforto e muita tecnologia garantindo o bem-estar do seu dia a dia. Então, vem comigo para conhecer a loja Companhia do Sono da Avenida Farroupilha, aqui em Canoas. E aqui comigo, o franqueado Guilherme Colucci. Guilherme, me conta um pouco quais são os diferenciais da marca. Então, Márcio, a Companhia do Sono é uma marca que é eleito pela Veja como o melhor colchão do Brasil. A gente já tem aqui 19 anos de trabalho em Canoas, como franqueados da marca, com muito orgulho, carregamos essa bandeira. A gente parte do princípio que as pessoas não querem mais simplesmente comprar colchões e daqui a dois, três anos comprar de novo. E assim, esse ciclo vai se renovando e a pessoa tem sempre um problema para resolver daqui a dois ou três anos. E a Companhia do Sono é um colchão para a vida, tanto é que o nosso slogan é para a vida. É um colchão que tem assistência vitalícia. Você pode revitalizar esse produto a cada dez anos, você pode fazer alterações no produto, como um upgrade, por exemplo, colocando a massagem. Muitos clientes que já tinham o nosso produto hoje estão adicionando essas tecnologias novas que foram surgindo com o tempo. A personalização seria o maior diferencial da marca. A gente consegue atender um casal com diferenças de biotipo, de gosto, de necessidade no mesmo colchão. E isso é um grande diferencial porque hoje um tem que se adaptar com o do outro porque as pessoas têm diferenças. Peso, medidas. E além disso, a gente parte também de um outro princípio que se a gente conseguir educar o cliente, ensinar ele como ele faz para avaliar se ele está dormindo bem, se a coluna está reta. Se o colchão está dando alinhamento para a coluna dele, a gente vai conseguir ter esse cliente para sempre. Porque ele vai entender que a gente fez mais do que vender para ele, a gente orientou ele. Então, esse é um outro diferencial que é um atendimento através de um personal do sono e não só através de um vendedor que quer só fazer uma negociação ali. Para te ter uma ideia, Márcio, nenhuma loja hoje ensina o cliente a fazer o teste para saber se esse colchão está dando a ortopedia para a coluna da pessoa. Porque é justamente um tiro nos pés. Se eu ensinar ele e o meu produto não for entregar em um período longo de vida útil, ele vai acabar voltando e reclamando justamente para mim. E a gente ensina a todos os clientes. Para te ter uma ideia, a gente ensina a fazer um teste que é apertar nos pés e apertar no meio. Dar um passo para o lado e apertar no meio, onde fica o quadril. Então, se naquela região do quadril ele ceder mais, ele ficar mais macio com o tempo, quer dizer que a coluna está cedendo também. Ela está curvando, ficando curvada e causando desconforto para a lombar. E isso é um diferencial também que todos os nossos personal de sono vão ensinar sempre para os nossos clientes. A gente está sempre orientando eles para que eles possam medir como é que está esse conforto e essa ortopedia durante a noite. Legenda Adriana Zanotto